Oi gente, tudo bem? Estou passando por aqui, porque eu comi bola. Eu esqueci de dizer pra vocês como vocês vão adquirir estes produtos que vão aparecer aí enquanto eu tô falando ao fundo da tela. O primeiro deles vai ser o nosso chá verde, que eu tô adorando tomar esse chá. Ele é muito gostoso, tem um gostinho meio amarguinho por causa do chá verde. Ou você toma em chá, ou você toma em suco, como suco. Dá uma olhada nos componentes que ele tem aí, são vários componentes interessantes, aonde estes componentes vão trazer pra você um benefício no corpo de vocês. Todos estes componentes que tem aqui, neste chá, traz o benefício da queima da gordura, reduzir o apetite, melhora a digestão, realmente melhora as ações diuréticas, aumenta a tensão e concentração, é verdade. E ele é composto por matcha, que eu não sabia o que era, fiquei sabendo agora. A matcha é o chá verde mais novinho. E tem o chá verde, tem o gengibre, tem café verde e guaraná. Então são componentes que vão te fazer muito, muito, muito bem pra vocês que tá com preguiça, pra você que tá meio devagar, pra você que não tá fazendo a coisa boa. Esse é... a coisa boa que eu digo é com vontade. Esse é o componente ideal pra você ingerir, fazer você se sentir bem, tá? E esse agora que eu vou apresentar também da RinoD, que é a vitamina D. A vitamina D, ela tem um componente diferenciado aí dentro, justamente porque ele traz um benefício pra nossa ossatura, fortalecimento dos ossos. Aí vocês vão ver. É mais avançada a suplementação de cálcio, com comprovação de eficácia. Ou seja, é comprovado que dá certo. Não é mentira. E pelo que eu tô vendo, a RinoD é a pioneira mesmo no cálcio CCM29. Com muito mais... muito mais potente e eficaz. Eu tô lendo aqui pra vocês verem. Ele previne também a perda de massa óssea, dentária e osteoporose. Fortalecimento dos ossos e forma exclusiva da RinoD. Então, gente, não é uma coisa simples, é uma coisa bem elaborada. E tem um último que eu quero apresentar pra vocês, pra poder começar a aula de vocês, que daqui a pouquinho vai entrar, que é o Femilift. Esse Femilift, ele é o nosso suplemento pra cabelo, que traz pra você força no seu cabelo, que traz pra você uma melhoria muito grande em todo componente capilar. Ou seja, o benefício tá aí. Ele auxilia no crescimento da pele, do cabelo, da unha, que a pele cresce também. A pele da gente, ela descama e cresce outra. Só que ela vai crescer um pouco mais rígida, um pouco melhor. É, auxilia também no fortalecimento do cabelo, das unhas. Então, ela vai proporcionar elasticidade, brilho, enfim. Vocês vão ver a diferença, ele rende 60 dias. O que eu gostei foi isso. Rende 60 dias. Mas posso dizer pra vocês, eu já tô tomando há 3 ou 4 dias, eu acho que eu senti uma diferença no cabelo. Eu só acho. Não percebi ainda. Eu acho que eu senti uma diferença no cabelo. Então, gente, ó. Esses produtos vocês vão adquirir pelo saúdeauarlivre.com, tá? Manda pra mim o produto que você tem interesse, o CEP da sua rua, que eu vou fazer o cálculo direitinho pra você adquirir, tá? E claro que você adquirindo esse produto, você ajuda o Saúde ao Ar Livre cada vez mais. principalmente se você usar, vai te fazer bem e vai te manter mais saudável. Fazendo aula com a gente, tá? Um beijo pra vocês. Fiquem com a aula de hoje. E ao longo da aula, vou mostrar outros parceiros que nós temos, como é a Gearbest, o Dom Shampoo, entre outros. E claro, Cinedrol também faz parte da nossa parceria. Muito obrigado, gente. Fiquem com a aula. E eu amo todas as mensagens que vocês me mandam. Todas que eu consigo ler, eu fico muito feliz, tá? Só não tô respondendo ainda que tá meio corrido, mas eu vou conseguir fazer isso. Um beijo, eu tenho que correr pra outra aula. Ó, não tem o pezinho do ladinho do outro. Sobe o balancinho aqui ainda. Eu vou fazer um aquecimento bem simples, tá? Que tá escorregando o chão. É quase uma aula de slide. Balança aqui, ó. Tá, ó? Pra aproveitar que o chão tá liso. Vai! Calma um pouquinho. Calma um pouquinho. Calma um pouquinho, acordar. Coloca lá. Calma de lado. Olhem. Isso. Vem na barriguinha. Respirou. Assuprou. Respirou. Assuprou. Puxa a cabeça. Respira. Soca de lado, puxa o outro Puxa embaixo E joga lá atrás Retirou Vai lá embaixo Segura Isso Puxa a perna direita E a esquerda A bola do pé sobe Trocou Puxa Aê Subiu Balançou Cuidado Respira Isso Muito bem Parou Puxa o meu tobeiro Inclinou Toca de lado Toca de lado Siga Outro Abantou o braço lá atrás Tiga O projeto fez com si lá pra frente Puxa o ombro pra trás Respira Respira A sobra foi lá pra trás Roda pra trás Revolta Para a frente Isso Soca o braço lá pra trás Balança 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 1, 2, 1, 2 Isso Pressione o cheiro Só mais, dois, mais Vai Subiu Só Uma perna Abra Aproveita que tá nisso Vai Mais oito Isso aí Descorrega mesmo Um pouquinho do pé Vai Volta Vai Volta Trocou De pé E Um Só isso Vai Volta Aqui a gente cadáver Tá com problema Tá Aí deixa de ser problema Parou Balançou Ó lá Balança Isso É descorregado É descorregado É descorregado Vai descorregado Só mais um pouco Vai Balança Ó que beleza Tem um aparelho que é só isso aqui É sério Vai Balança Você em casa só dá uma punida Ui Parou Balançou Bota Troca Troca de lado Isso Isso Balança Olha lá Subiu Mantenha sempre a linha do condoseiro No centro do corpo Ó Pra não escorregar E porra na frente Dois Volta o joelhinho Isso Mais um oito Só na perna direita Foi Mais um oito Abre e fecha Abre e fecha É isso Você tem que não Vai lá pra trás Vai lá pra trás Vai Você também vai Vai lá pra trás Vai Parou Aí Você vai ficar só de lado Vai subir aqui Joga lá Joga lá Isso Seis Aí Vai lá Sobe lá Valeu pra frente Valeu pra frente Isso Senão vai machucar esse lado Tá Mais um oito Vai Mantém Mantém Cinco Um E balançou Isso Balança Isso Balança Se dá pro joelhinho Força Força Um Um Vai Só mais um pouco Vem Um Como se eu tivesse correndo na esteira Olha lá Vai Peguei o pé do seu Força Trabalha essa coxa Fui Parou Subiu Desse É só Vai Mais dois Sete Ele joga na frente Um Vire a sopa Isso Olha pra frente Cinco E seis Um Solta Isso O tempo já tá acostumando Ele tá escorregando Do lado Tá Bora lá No patins Joga na frente Isso Só isso Vai Força Força Pézinho lá atrás Ó Isso Vamos pro joelhinho Isso 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 Cinco E seis Um Subiu Vai Volta Respira Solta Vai Cinco Jogou pra frente Subiu Vai Volta Só isso De novo Inspira Solta Inspira Solta Cinco Estoura pra minha direita E Um Continua Isso Isso Bonitinho Vai Volta Vai Volta Isso Só Vai Volta Vai Volta Volta Lega a esquerda E Continua Assim Toma Mais um pouco Vai Cinco Essa correntinha Um Força Força Respira Respira Solta Respira Respira Solta Respira Laceia de cima Vai 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 Sente a coxa Balança Vai Três Cinco Sete Fui Parou Só Um Esquerda Direita Esquerda Esquerda Isso Joga você Esquerda Direita Para você Para você Em casa De esquerda Direita A direita Vai Tudo bem Calminho Para essa classe É mais calminho Abre Abriu Vai De novo Respira A chota Solta Na cintura Solta 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 Volta Volta Isso Puxa Para trás Puxa 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 Olhe o braço Juntos Para o equilíbrio Vai Só mais Só mais um pouco De novo Cinco Oito Trabalhou Aqui em fundo Puxa Puxa o braço Vai E volta Vai E volta De novo Vai E volta Volta Seis Só Sete Oito Mais um pouco Vai Vai Lanqueou 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 Isso tudo aqui Queima a caloria E ajuda a crescer Tá Aí a gente Me escorrega Tudo muito adaptado Aqui hoje Seis Bracinho Lá embaixo E Um Tá vendo Tô dando uma suada Básica Vai Cinco Ui Vai balança Um Rota Rota Isso Vai e volta Enfim a sobra Cinco Sete Puxou Só pra acabar Três Quatro Seis Sete Ó Roda 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 Jequiti Vai Vindo Parou Pra lá Vai Tem que prender a barriga pra fazer Toma esse joelho Bão na cintura E vai E vamos rodar E um Só mais uma Oito Vai E um Três Quatro Aqui a gente aproveita tudo Vai noção Corrido E isso Corregando Vai Puxa Vai Roda Três 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 Vai Sobe Esse joelho Prêmio Da Prêmio Da Barola São Bras Retira Sala Cinco Joga Na frente Jogue Joga Na Embaixo Joga Puxa Lançida Vai Vai Olha pra frente Respira Respira Puxa Puxa Agora Puxa Vai Volta Vai Bota A força Lixo Puxa Puxa Vai 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 Solta Solta Tudo Rassolta Puxa 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 Oi 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 Puxa Respira 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 De novo Vamos Vamos Voltar Para Puxa Oi Puxa 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 Roda, cinco, parou, propõe, um, vai, vai, repira, sopa, repira, sopa, vai, vamos, rodar, cinco, um, vai, vai, rápido, um, frente a barriga, cinco, e três, oito, parou, subiu, frente a barriguinha, respira, sopa, respira, sopa, respira, e sopa, parou, só para decidir aqui a mais, abriu, parou, sobe minha mãozinha, rodou, atrás, soltou, solta, não mexe o corpo, não, solta, vai, protege o pescoço lá pra cima, aperta o bumbum, parou, subiu, sopa, para pra baixo, deixa lá em cima, deixa a mãozinha ao soco, isso aqui não, é aqui, parou, abriu, sobe, para pro chão, vai, parou, subiu, balançou, refira, a sopa, refira, fui, de novo, vai, vai, agora que marca, parou, parou, foi, cinco braços, dois, um, parou, desceu, sabe, meu Deus, vai, parou, foi, força, cinco, parou, subiu, balançou, 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 respira, 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 muito bem, vamos agora pegar os pesinhos, tá? Ó, vem aí, vem aí, come com as suas mãos, vem com as suas mãos, tá? Vai ser que você tem o seu, tá? Mesmo assim, tá assim, só que o movimento vai ficar aqui, o tempo todo, vem! Olha, bateu, parou, subiu, um, bateu o bracinho lá, agora sobe, 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 isso, sobe, sobe, só mais um pouquinho, braço esticadinho, isso, continua, ó, Balançou, 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 balançou aqui, vai, elas vão fazer ali pra equilibrar, tá? Faz a parede, por isso que elas estão ali, vocês vêem, eu combinei com elas, tá? Ó, vocês aqui, pera, bracinho vai lá, bracinho na frente, vocês só vão mexer ali, pera e braço, dois, dois, um, dois, um, dois, um, dois, vai! E pra chiar saberei, eu não faço isso, não faço isso, não faço isso, vai, vai! Vai! Ui! Eerve! Eerve! Mossa, Mossa, hui! Balançou, golossa! Mexe, relaxa o braço Olha só, segura Bora Tá? Posicionou Segura Foi, um, dois, três, quatro Cinco, seis, cinco Isso Uma porção, espira, solta, espira, solta, espira, solta, espira, solta Isso Mantenha o braço mais em cima E vai Isso Vai, vai Vamos ao mesmo pão Força Fui Palmo, palmo, palmo Reda, relaxa Vai um pouquinho Solta mais Muito bem Parou, segura aqui Só aqui Vai segurar Olha só Vai, um Desce, desce Para Desce, desce 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 Vai Vira, vira Foi, abaixo Abaixo Parou, relaxou Passou Só isso Vai Atenção próximo Vai juntar Vai manter aqui Vai abrir Vai Um Dois Vocês Vocês Mantenham aqui em cima Isso 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 Vai 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 Está escorregando tudo lá Já tem que ir Ae Parou Relaxou Relaxa Meu horário para ela Fica grande Seminou Graça nas caixas Ó Sobe 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 Isso Isso Botei lá atrás Não deixa passar para frente Veja a barriguinha Olha para frente Só mais um Mantenham aqui Mais um Mantenham aqui Dois Três Quatro Cinco Seis Aí Parou Balançou Relaxa Relaxa Balança Respira fundo Assapra fundo Respira fundo Assapra fundo Solou Muito bem Parou Todo mundo para a gente Estivou Desceu Sobe Um Dois Três Quatro Vai Vai Isso Boa Boa Sobe Sobe Vem Vem Isso Cinco Seis Parou Subiu Pum Só balança Só balança Bora No fio Se deu para suar Que negócio Se recomendo Viu Campeão Quatro Desceu Desceu Aqui Carninha Juntinha Mãozinha Aqui atrás Pai Puxa Descendo Lá na frente Olhou E puxou 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 O braço Aqui em cima Prendeu a barriga E vai Um Dois Três Só braços Quatro Pedrinha paradinha Oito E um Dois Três Quatro Cinco Seis Parado Só braços E volta Vai Isso 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 E vai 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 Cinco Três Parou E subiu Balançou Respira Assombra Respira Assombra Mais uma Assombra Parou Desceu De novo Bras Ficando lá Olhou pra cima Balançou Descendo Foi Foi Sombra Sombra Desce Info Vivo Centro Vamos Vivo 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 Amante um pouquinho Seis Quatro Seis Sete Parou Solta o braço pra cá Solta o som Devagarinho Respira fundo Balançou Respira Respira Assombra Respira E assombra Muito bem Parou Olha pro bíceps Puxa Um Parou Eu errei Eu errei É aqui Vou ter que parar Espera Quando eu começar a mexer Atenção Vai Um Só assim Vai Isso Puxa Puxa o braço Puxa Primeiro acerta o pezinho Atenção Aqui comigo Puxa 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 No próximo, mais um pouquinho, ó. Tá? Você. Viva, 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 viva. Ó. Isso aí. Vamos começar. Abraça, abraça. Começa aí, tá parado olhando só. Vai, vai. Mais um pouco. De novo. Três. Cinco. Parou. Descansou. Respira fundo. Olha o próximo. Todo mundo igual, tá? Traz, vai, 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 vai. Vai fazer isso aqui, ó. Tá? Traz, vai, 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 espera, espera. Traz, vai, 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 vai. Veja, vai de frente. Coreia. Um. Un, dois. Uh. Três. Diz. Pizzeno. Tone, espéce. Cone. Tone, espéce. Um, dois, dois. Três. E ticatu, tríjoo, tríjoo. Pizzeno. Ticana Hill eentsuação. Ticatu. Dezcatu. Vou pegar nessa região aqui Obrigado Isso Descansou Respira Deixa eu pegar uma cadeira na posição Ó, vou mostrar o de vocês Quem tá no chão, mesma coisa Abraço aqui E foi Um, dois Três, quatro Deitar Cuidado pra não cair Vai, continua Sete, oito Vai, um, dois Isso Só mais um pouquinho Um Continua Tá gravando Seis Cinco Ui, parou Ó Você Vem pra cá Bracinha junto Vai, encosta Vocês, ó Encosta lá Subiu Segura de baixo Um 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 Tão Um 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 Mais uma. Pegou o pedinho de novo. Mantém aqui. Leva a postura. Apertando aqui em cima. Vocês vão descendo a altura da terra e a gente ir lá atrás. Foi. Foi. Isso. Isso. Mais um pouco. Mais. Mais um pouquinho só. Mais um pouquinho só. Mais um pouquinho só. Mais um pouquinho só. Saca. Saca. Muito bem. Vamos no pé. Vamos no perninho. Vamos para a barriga. Dada aqui. Dada aqui. Vamos tocar lingerie. Aperta com a gente. Vai ficar sem produção. Vai ficar sem chance. Vá ficar mais alta com a barriga. Quem está na cadeira? Agora a mãozinha. Subir. Quem está no chão? Mãozinha aqui. Abdominal. Agora foi. Um, dois, três. Isso. Aqui, aqui. Gira. Isso. Gira. Ali, Dona Ilha. Vai. Olha lá, Dona Ilha, gente. Dona Ilha é aquela lá, ó. É isso aí, Dona Ilha. Vai. Você já emagreceu, viu? Eu estava meio gordinho, agora já emagreceu. Vai. Cinco, seis, sete. Aí, parou. Respira para descansar. Ó, quem está no chão? Vem. Fica ali na cadeira. Desce aqui embaixo. Quem está no chão? Respira. E assopra. Respira. Assopra. De novo. Atenção. Está aqui ainda na cadeira. Pera aí. Ó. É isso, Dona. Mas eu preciso desse movimento aqui, ó. Tá, ó. Respira e assopra. Assopra, respira. E quem está no chão? Aqui, ó. Tá? Vamos lá. Foi. Um, dois, um, dois, vai. Isso, isso. Só, só lá do lado. Fica só o lado. Só o lado. Aqui. Só lá do lado. Só o lado. E aí. Isso, 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 isso. Só. Eu. Sente, espera. Bota o outro lado. Atenção. Agora não precisa ficar em esquerda, tá? Posicionou? Espera aí que eu me perdi. E aí. Vai. E um, dois, seis, quatro, cinco, seis, sete. Puxa, vai. Um, dois, três, três. Isso, isso. Continua. Aí. Vai. Vai. Continua. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso, isso, isso. Fica. Fica. Fico. Tá ótimo. Minha mão. Minha mão. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Ó, não vou passar só mais, sim, tá? Vocês. Vai deitar. 16. Tá? 16. Aqui nós, mesma coisa. 16. 16. Quase o roda. Um. Dois. Três. E quatro. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Respira. E ação. Vamos lá. Cinco. Seis. Parou. Descansa. Descansa. A outra terra. Segue esquerda. Segue zero. Atenção. Um. Dois. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Sete. Oito. Só mais um. Um. Dois. Três. Quatro. Três. Três. Cinco. Seis. Sete. E oito. Maravilha. Todo mundo de pé. Era só um pedacinho que nós atrasamos muito. Vamos levantando. Vamos levantar. Vamos levantar. Isso. Deu um pouco. Ah, eu adoro. Essa é a cabeça. Um treminho. Ó. Vocês duas foram para fazer a cadeira, tá? E vocês, sem cadeira. Só as mãos também. Mãozinha assim na frente. Vocês duas aí. Só para desequilibrar, tá? Joga para o lado. Respira. E assopra. De novo. E assopra. Eu adorei fazer escorregando, tá? Troca de lado. Mas tem uma aula que chama-se slide. Que é uma aula assim, deliciosa. Que só dá para fazer em piso assim e de meia. E é o que nós vamos fazer logo mais. É um exercício forte. Ó. Quem está na cadeira, afasta. Vai lá embaixo. Quem está sem cadeira, vai lá embaixoão. Deixa o tronco relaxar um pouco. Respira bem fundo. Isso. Assopra bem fundo. Respira bem fundo. Mais um pouquinho. Vai. Dá uma balançada do tronco lá embaixo. Deixa a cabeça bem relaxada. Solta os braços. Estica bem a perna. Respira. Isso. Respira. E assopra. Aí. Muito bem. Deixa o bico devagarinho. Bem devagarinho. Respira. Assopra. Mais duas. Vai. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Muito bem. Juntou a perninha. Põe as duas pontinhas aqui atrás assim. Tá? Mais um. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Mais um. Vai. Mais uma. Mantenha a mão atrás. Desce. Segura lá. Na frente. Não deixa cair. Abre os cotovelo. Existe. Como se a gente vem puxando atrás. Respira. Olha pra cima. Assopra. Olha pra baixo. De novo. Assopra. Mais uma. Assopra. E a última. Soltou os braços. Relaxa. Apoia a mão no gelinho. Toca os joelhos. Segura lá. Assopra. Assopra. Respira. Assopra. Sumiu. Respirou. Dá mais. Maravilha. Foi curtinho, mas deu pra soar. Agora que o som parou. Mas é isso aí, sim? Não, não. Não, não, gente. Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. Não, não, não. Não, não. Você gostou já, né? Já, você vê? Só com um dos dias. Gente, o corpo da gente é cimento. Não, não. É só a gente vestir. Isso, a sua cadeira Isso, dona Ilha Eu tenho uma aula, gente Eu quero dar empreirinha pra vocês com cadeira Provavelmente a gente vai fazer em breve essa aula Obrigado, gente Foi maravilhoso Ai, parabéns ontem Para os nossos colegas profissionais da educação física também Parabéns pra mim e pra todos Beijo Parabéns, né, almoço Esse é meu Muito obrigada De nada, primeiro de setembro Dia do profissional da educação física Eu faço 31 anos que eu dou aula, tá Beijoca É isso aí 31 anos Eu nem sabia que eu ia fazer 45, tá Não Foi ontem, não, aniversário de profissão Mas eu vou fazer 45 anos agora em novembro Achei que era 44 Sagitário É 25 De novembro Eita, que beleza Vamos ter muito bolo, muita festa Bom, gente, um beijo Esse ano eu vou filmar a festa toda Que vai ter festa em tudo que é lugar Muito bom